Parece que as origens do futebol foram múltiplas e que elas se perdem na noite dos tempos. Citando-se o Epísqueros dos gregos e o Raspartum dos romanos, menciona-se apenas dois dos inumeráveis jogos de bola que foram praticados no correr dos séculos no seio das civilizações. No século XIV, esta partida de bola jogada numa artéria londrina, parecia desencadear alegria ao mesmo tempo que semeava o pânico. Dois séculos mais tarde, a Sully fazia furor na França e o Gioco del Calcio reunia a multidão nas praças do Mercado de Florença e também em Siena. Calcio ainda é até hoje como se denomina o futebol na Itália. Sendo assim, quantos países poderiam pretender ter criado o esporte mundial número um? É, portanto, em apenas um dentre eles que o futebol tomou progressivamente sua forma moderna. Foi em meados do século XIX que se desenvolveram, nas escolas públicas e nas universidades inglesas, os contornos desta regulamentação. Esta toma corpo em 26 de outubro de 1863, em Londres, no quadro da Free Mason Tavern. E é aqui que alguns antigos esportistas universitários promulgam oficialmente as primeiras regras do futebol e criam a Futebol Association. O futebol profissional é oficializado em 1885. Seus primeiros adeptos são os jogadores de Preston. Esta equipe levanta em 1889 o primeiro campeonato da Inglaterra. Três anos depois, os Blackburn Rovers enfrentam o Nottingham County na Copa da Inglaterra em Kensington. Mesmo quadro, mas dez anos mais tarde, final da Copa de 1902 entre Sheffield United e Southampton. Ao mesmo tempo, a seleção nacional francesa conhecia a estreia as penosas. 1907, o jogo Inglaterra-Escócia atrai cada ano turbas consideráveis. Eles se enfrentam desde 1872. Está já na sua trigésima quinta edição. Uma multidão considerável, também para os jogos dos campeonatos ingleses, como este de Newcastle e Bradford, jogado em 1910. É em maio de 1904, em Paris, que é criada a Federação Internacional de Futebol. Seu primeiro presidente foi o francês Robert Guerin. Os ingleses só aderiram à Federação Internacional um ano mais tarde. E foi um deles, Sr. Wolfgang, que foi eleito presidente em 1906. Um francês, Sr. Gilles Rimet, será seu sucessor em 21 e exercerá seu mandato por mais de 30 anos. Foi sob seu impulso, e o de Henri Delonais, que nasceu e tomou seu caminho, o projeto de uma competição mundial. Tchau!